Todo o restante da Bíblia, a Bíblia também menciona que Deus nos deu livre-arbítrio, liberdade de escolha. Que nós podemos escolher viver esse plano de Deus ou não. E o fato é que muitos de nós passamos a vida inteira tentando descobrir qual é o plano de Deus. E algumas pessoas parecem que nunca conseguem descobrir ou se descobrem e não têm coragem suficiente para dar um passo na direção de permitir que esse plano seja uma realidade na sua existência. Como é que podemos descobrir qual é o plano de Deus para nós? Como podemos saber que projetos o Senhor Deus tem para a nossa própria existência? É exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo está falando aqui nesse texto. Se pudermos dar uma olhada, existem alguns aspectos que são salientados aqui no nosso Guia de Estudos hoje. Pelo menos aqui três passos que são mencionados aqui no texto para que possamos descobrir qual é a vontade de Deus para a nossa própria vida. Nós só teremos a oportunidade de descobrir a vontade de Deus quando, em primeiro lugar, quando tivermos um verdadeiro entendimento das misericórdias de Deus para conosco. Quando olharmos para a nossa vida e começamos a perceber que em todas as fases da nossa vida, e todos nós tivemos fases de maior rebelião, de maior afastamento, e que ainda assim o Senhor Deus sempre teve misericórdia para conosco. Mesmo enquanto estávamos vivendo longe dEle, mesmo enquanto estávamos vivendo em rebelião com a Sua Palavra, Ele ainda tinha misericórdia de nós. Quantos foram os momentos da nossa vida em que nós somos conscientes deles, de que deveríamos ter recebido coisas muito piores, mas que ainda assim, por causa da Sua infinita misericórdia, o Senhor Deus nos deu amor, nos deu uma segunda oportunidade, terceira, quarta, milésima oportunidade. Porque é assim que Deus age. Quando nós compreendemos a misericórdia de Deus, então nós teremos a oportunidade de poder entender que o Senhor Deus tem um plano maior para nós. Por que o Senhor Deus vive nos dando segundas oportunidades? Para que nós tenhamos a oportunidade de descobrir também qual é o plano que Ele tem para nós. Mas para descobrirmos essa vontade de Deus, nós só poderemos descobrir essa vontade quando nós oferecemos a nós mesmos como sacrifícios vivos a Deus. Que é o que o texto vai dizer. Vocês são sacrifício vivo a Deus. Apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo e agradável a Deus. O sacrifício vivo significa que é um sacrifício que vai ser oferecido a Deus para que o Senhor Deus o utilize como Ele achar melhor. É mais fácil morrer por Cristo do que viver por Ele. Eu acho que é mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está falando. Quando você entende que não tem nada que você possa perder que seja tão valioso do que descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. Tem gente que diz assim, Ah, eu daria tudo para descobrir o plano de Deus para mim. Não, você daria o quê? O que você está disposto a dar? Então ofereça a sua vida como sacrifício a Deus. Diga assim, ó, eu vou viver para Ti e pronto. O sentido da minha vida vai ser viver para o Senhor. Eu quero viver para o Senhor enquanto eu estiver na minha casa, enquanto eu estiver no meu trabalho, enquanto eu estiver na rua, enquanto eu estiver em todos os lugares. Eu quero viver para Ti. Eu quero ter o sentimento que Cristo teve. Eu quero viver como Ele viveu. Quando você toma a decisão de colocar, de submeter a sua vida à vontade de Deus, você pode ter certeza de uma coisa. Você está dando um passo importante para descobrir qual é a vontade de Deus para a sua própria vida. E finalmente, você vai descobrir qual é o plano de Deus para a sua vida quando a sua mente for renovada. O que o apóstolo Paulo vai dizer é que nós precisamos ter a nossa mente renovada, transformada. Nós temos uma estrutura de pensamento aqui nesse mundo. Uma estrutura que é completamente formatada naquilo que são os princípios da rebelião. O rebelde tem um jeito de pensar. E esse jeito de pensar é totalmente centrado dentro de nós mesmos. É o que eu quero, o que é melhor para mim. Eu não me importo com os outros. Eu é que tenho que me dar bem. Bom, para a gente poder descobrir o plano de Deus, o centro do universo tem que deixar de ser eu mesmo. Tem que ser o Senhor Jesus. Tem que ser o reino de Deus. Quando Deus se torna o primeiro na nossa vida, como o próprio Cristo mencionou no Sermão do Monte, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Aí então nós teremos a oportunidade de poder entender o plano de Deus para nós. Nossa mente tem que ser renovada, formatada, de acordo com os princípios do reino. Agora, é claro que eu nunca vou conseguir descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida, se eu não tiver um verdadeiro entendimento da misericórdia de Deus para comigo até hoje, se eu não for capaz de oferecer a mim mesmo como sacrifício a Deus e se não quiser que a minha mente seja renovada. Mas se eu fizer essas coisas, eu vou descobrir qual é o grande plano que Deus tem para mim. De certa forma, esses elementos são também figura dessa coisa que a gente está falando durante essa semana, do morrer para si mesmo, do viver para Deus e para o seu reino, que foi aquilo que Cristo Jesus viveu. Não pense que foi fácil para ele deixar o céu e toda a glória na qual ele estava cercado para vir para o mundo cheio de pecado, dor e sofrimento, mas ele subjugou a sua vontade, porque ele sabia que isso traria salvação e vida eterna para você e para mim. O que podemos esperar nesse momento da nossa própria história se não seguir os passos do nosso Mestre? Eu queria orar pedindo a Deus para que nos desse coragem suficiente para vivermos esses passos. Olhe comigo. Obrigado, Pai, porque em Tua Palavra descobrimos que o Senhor nos ama e tem planos para a nossa vida. E que de acordo com a Tua vontade, nós podemos ser sim transformados, ter a nossa vontade submetida à Tua vontade. Queremos viver esses princípios de Romanos 12, 1 e 2. Pois em nome de Jesus que oramos, amém. Eu estudo a lição. E você? Muito importante. O que você19 é o nosso clube? Eu tenho um natural. Eu tenho um noite que north e o um ralto também. E essa vontade entre Johan e Achim e Achim e Achim e Achim e Achim e Achim e Achim. E eu Struntância de Deus e Achim e Achim wherever нет. Obrigado.